Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha é gente, essa tutube ou ela se acha a última bolacha do pacote e a última coca-cola do deserto realmente o que ela passa é uma perseguição, porque olha, desde que ela se mudou para esse condomínio é só reclamação, sinceridade, eu não vi ainda gente, uns stories dela falando nossa, como eu gosto de morar aqui, como o lugar é agradável, como os vizinhos são receptivos não gente, eu nunca vi, sinceridade gente, nunca vi, primeiro começou com problemas de gatos esse gato entrava na casa dela, fazia uma bagunça, ela também tem gatos e aí era uma discussão com o vizinho por conta disso depois começou um monte de outros problemas, inclusive por causa de brinquedo dos filhos dela que nem estavam no corredor, segundo ela estava aí bem na entrada da porta da casa dela e aí gente, por aí vai, é só uma bola de neve porque parece que os problemas, né, referente ao local que ela mora nunca termina não gente, eu nunca vi mesmo ela dizendo que gosta de morar nesse lugar apesar de, parece que ela está com dois apartamentos somente ali no condomínio, gente parece que um ela mora e o outro apartamento parece que ela, né, está aí com o projeto de, vamos dizer é transformar em um local de trabalho, né pois é, estamos falando, é claro, de quem, gente Jennifer Souza, ela mesma dessa vez a reclamação, gente, é por conta de falta de privacidade isso é ela falando, tá, gente eu não estou lá para saber se realmente os problemas são esses no momento mas ela disse que esses dias estava nesse apê, nem que ela está arrumando para fazer como escritório e de repente uma criança mete a mão ali na porta e abre, colocou a cabeça e saiu correndo quando viu que tinha ela e o marido dela lá dentro, né e aí a Jennifer está querendo processar os pais das crianças que estão tirando o sossego dela segundo a própria Jennifer, né esse não é apenas um problema são vários a maioria relacionado a crianças e aí, né, gente, ela enche os filhos de de relogios fala que os filhos dela não são assim que não serão assim, né que os filhos têm uma certa educação porque ela dá limites e bababá gente, eu concordo com a Jennifer em relação aí, né, os pais darem limite a seus filhos claro que eu concordo com isso obviamente ninguém gosta de crianças que chegam na sua casa mexem em tudo sobe em cima da sua cama, né ou, como ela disse aí abre a porta da sua casa do nada sem você conhecer sem a criança ter tido permissão mas será que essa criança essa criatura não está exagerando um pouco, gente pois é, eu acho que ela pode estar exagerando um pouco aí nessas histórias que ela conta mas veremos as cenas dos próximos capítulos porque falar, gente até papagaio fala agora, processar ganhar o processo, né sem Denis, aí, gente já é uma outra história uma outra circunstância, né pois é mas eu quero saber, claro é a opinião de vocês, gente deixa aqui nos comentários e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo